E aí lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer essa maquiagem aqui que também é uma maquiagem de outono e inverno. Eu tô valorizando muito essas maquiagens pra vocês terem muitas opções como eu já havia dito no vídeo anterior, ok? E hoje eu escolhi aí misturar dois tons de cores, cores quentes e cores frias pra trazer esse resultado aqui super interessante pra vocês. E esse bocão aqui que é uma boca fria, é um nude frio, eu usei misturando dois batons que vocês vão descobrir no decorrer do vídeo. E se você gostou, tá curioso em saber como é que eu fiz esse bocão e como eu fiz esse make super fácil aqui, é só continuar vendo o vídeo e até daqui a pouco. A princípio, eu começo aplicando um primer por toda a extensão das minhas pálpebras. Eu tô usando o primer em bastão da Vailos Color. Agora com um pincelzinho de esfumar mais chanfrado, eu vou usar na minha paleta Bittarra um tom de marrom frio e vou esfumar em toda a extensão do meu côncavo e na pálpebra fixa. Agora nós vamos usar um tom de marrom quente e o mais escuro da mesma paleta. Agora nós vamos zerar nossa pálpebra móvel usando um tom de corretivo claro. Eu vou usar esse amarelinho da minha paletinha da Meme. Bem, agora usando um pincelzinho gordinho, eu vou usar o meu 134, que é a réplica da MAC. Eu vou aplicar uma sombra 3D. Eu optei por usar esse marronzinho, que é um marronzinho com tom parecido com licor na minha paletinha da Macrylan. Agora eu vou dar o acabamento da nossa sombra antes de passar pro delineador. Eu vou voltar na minha paleta Bittarra, agora com aquele mesmo pincelzinho chanfrado de esfumar. E eu vou dar leve batidinhas na sombra preta. Não é pra colorir, viu gente? É só pra criar uma transição bem sutil, bem suave aí, mais escura no nosso cantinho externo. Vocês podem perceber que a quantidade que eu usei não foi suficiente pra deixar a sombra preta. Pra finalizar, eu vou iluminar a veste da sobrancelha usando uma tonalidade de pérola da minha paletinha Bittarra. Bem lindezas! Agora nós vamos fazer o esfumado rente à linha dos cílios. E nós vamos aí usar uma tonalidade de roxo. Eu tô usando um roxo com fundo rosado. E logo em seguida eu vou esfumar com uma tonalidade de azul cobalto. Pra criar uma sobreposição bacana de cores. Bem meninas, agora eu vou usar o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando o meu da Dylos, que eu adoro. E eu vou aproveitar também pra puxar o meu... Esse esfumado que eu fiz na área inferior dos olhos, até a extensão do meu gatinho. Pra criar aí mais cores pro nosso olhar. Como eu sou uma pessoa super discreta, eu vou usar asa de borboleta vermelha, gente. É uma asa de borboleta muito linda que eu comprei lá na Mais Vaidosa. Na verdade ela não é vermelha, ela dá uns reflexos avermelhados. E a cor dela é 49 Red Glitter. Muito linda, eu super indico. E não se assustem, gente. Apesar dela ter esse nome, ela não vai ficar hiper vermelha. Vai ficar mais aquele furta cor rosadinho que todo mundo conhece. E fica incrível, ok? E ela também tem uns pontos de glitter maravilhosos. Que eu acho super top. Isso tudo eu só usei porque eu sou bem discreta. Pra finalizar aí, eu vou usar uma tonalidade de blush. Eu vou usar um pêssego. E esse tom de pêssego, ele também tem pontos que ajudam a iluminar. Então já vou aproveitar aí pra trazer um iluminado bacana. Bem lindezas, pra finalizar, só faltava o batom. Hoje eu optei por criar aí um tom de nude mais frio. E ele também pode ser interpretado também como um lilás, bem acinzentado. Eu usei aí dois tons. O primeiro tom é um nude mais rosadinho, que é o Caputino da marca Fashion. E o segundo é o Black Velvet da Maxi Love, que eu já resenhei, inclusive. Enquanto o meu batom seca, eu vou usar a máscara de cílios, nos meus cílios postiços e nos cílios inferiores. Pra dar mais volume e deixar mais poderoso esse olhar. Terminamos, lindezas! Graças a Deus, mais um tutorial. Eu escolhi aí hoje usar uma maquiagem que misturasse tons quentes, tons frios. Pra trazer uma opção pra vocês mais diferenciada pro outono e inverno. Hoje eu escolhi aí o marrom mais quente, o marrom 3D. Que é uma cor também muito fácil de encontrar, gente. Sombra 3D é muito acessível, muito fácil de encontrar. Vocês encontram essa cor aqui com paletas da Jasmine, Macrylan, enfim. Tem uma diversidade de opções pra vocês. Então eu quis aí facilitar, fazer de um jeito que todo mundo pudesse encontrar e reproduzir. Eu quero fazer uma maquiagem pra vocês. Aliás, eu quis fazer uma maquiagem pra vocês. De uma maneira em que vocês estivessem aí em casa e pudessem falar. Eu vou fazer essa maquiagem hoje. Já o batom, eu não sei se vocês vão conseguir aí. Porque eu usei dois batons que eu tinha. Um super claro e um super escuro. E resultou nesse efeito cinza que eu particularmente adorei. Tá parecendo muito com o batom da Lime Crime. Eu vou deixar o nome dele aqui porque eu esqueci. Fugiu da cabeça. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês então no próximo. Um beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau.